Olá pessoal, tudo bem? Nessa vídeo aula eu vou ensinar vocês a confeccionar esse lindo centrinho de mesa em crochê, ele ficou com a medida de 42 cm. Dá pra você pôr aí em rack ou em centrinho aí de mesa, dá pra você colocar as emezinhas de canto aí na sua casa, fica bem bonitinho. Da mesma base do tapete que nós fizemos, tapete Adriana, esse aqui é um centro de mesa Adriana, ele tem a medida, como eu falei pra vocês, de 42 cm. Você vai usar uma pérola e os mesmos materiais aí do tapete pra nós trabalharmos o nosso square feito aqui, esse lindo centrinho de mesa em crochê, olha, que fica bem bonitinho o seu trabalho. Então, vamos começar, então, a lista de materiais em sequência à nossa videoaula. Os materiais utilizados são Barroco Multicolor Premium da Círculo, esse aqui, essa corzinha de ser verde, ele tem 200 gramas, a cor dele é 9536, tá, 9536, uma tesoura para o arremate, uma pérola para pôr no centrinho, aí eu já deixei posto, a minha nem coloquei junto, mas é só você colocar uma pérola, uma agulha 3,5, essa daqui é agulha soft, tá, pra quem me pergunta aí, ó, é a soft, não fica difícil pra mostrar pra vocês, mas é a soft. Essa cor de ser rosa aqui, essa mescla é 9284, Barroco Multicolor Premium, esse aqui tem 226 metros, e essa cor aqui, ó, do amarelo é 1289, deixa eu tentar deixar mais fácil pra vocês, 1289, aqui, ó, Barroco Multicolor Premium, tá, algumas perguntam qual que é fio 6, e o texto do amarelo é 885, ele tem 200 gramas, esse daqui, dá pra me fazer esse centrinho de mesa, tá, esse aqui é o Barroco Multicolor Amarelo. Então, vamos iniciar a videoaula desse centrinho de mesa Adriana em crochê, eu espero que vocês gostem, fiz com muito carinho e muito amor. É só fazer a letrinha E aqui, ou você faça quatro correntinhas, tá, eu vou fazer um anel mágico, você vai fazer, ó, passa aqui pelo seu dedo, ó, passa para trás desse outro fio aqui, segura, ó, Pega aqui a laçada aqui, ó, e passa aqui, ó, desta forma, e segura aqui, fazendo aqui um ponto alto. É como se você fosse, pessoal, dar uma laçada na agulha, pra você dar uma, eu sempre dou a laçada assim, ó, certo? Só que você não fecha, ó, você não fecha o fio, você deixa ele aberto, e faça três correntes, equivalente a um ponto alto, e mais dois pontos altos no mesmo ponto de base, ó. Eu vou fazer novamente, pra não restar dúvida, tá? Como se eu fosse dar uma laçada aqui no meu dedo, pra mim iniciar, ó, ó, coloca o dedo aqui, ó, passa assim, ó, e passa, ó, aqui só vai segurar, ó, formou a letra E, ó. Tá vendo? Segura aqui, ó, segura com esse dedo aqui, esse fio, passa essa agulha aqui entre o ponto, ó, e pega o fio lá, ó, tá? Como se fosse laçar a laçada do ponto, só que você não fecha aqui, ó, só vai fechar quando finalizar. Faça um ponto alto e mais dois pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos ficar com três pontos altos. Duas correntes, e três pontos altos. Nós vamos fazer aqui, quatro grupinhos de três pontos altos, separado por duas correntes. Então, é só você fazer. Duas correntes. Só que aqui, pessoal, nós usamos um, dois, três, quatro. Eu não vou fazer essas duas correntes aqui pra separar, tá? Eu vou fazer meio ponto alto. Primeiro, eu vou puxar o fiozinho aqui, ó, pra ele ficar bem fechadinho aqui. Feito isso, nós vamos fazer aqui, ó, desta forma aqui, ó. Vamos dar uma laçada e vamos ir nesse ponto aqui, ó, e vamos fazer aqui meio ponto alto. Desta forma aqui, ó, aí ficou os quatro aqui, tá? Quatro grupinhos. Vamos subir aqui um ponto alto e no mesmo ponto de base, mais dois pontos altos. Faço aqui, faço uma correntinha de separação agora. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, uma correntinha apenas de separação. Dou uma laçada, venho dentro do espaço e vou trabalhar três pontos altos. Agora, trabalho duas correntinhas de separação e no mesmo ponto, mais três pontos altos. Formando aqui, um ponto leque. Faço uma corrente de separação, dou uma laçada dentro do espaço, trabalho três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Uma corrente de separação e no espaço seguinte, novamente, vamos trabalhar um ponto leque. Feito o ponto leque, faço uma corrente de separação e no espacinho seguinte, novamente, três pontos altos. Só que agora, nós vamos finalizar, sim, com as duas correntes, tá? Aqui. Faço duas correntes. Venho aqui, ó, na terceira corrente do ponto, vou arrematar o meu fio. Arremata. E aqui, nós vamos puxar pra frente e puxar para trás. Tá? E aqui, você faça o seu arremate. Eu arrematei meu fio, pessoal, caminhando, ó, aqui entre os pontos, ó, só cortei aqui, ó, pra vocês verem, tá aqui, ó. Porque eu vou trabalhar com o fio verde, vai ficar por trás. Mas, eu já vou fazer o arremate desse fio aqui. Então, pra fazer o arremate dele, eu vou fazer aqui, ó, passando a metade desse fio aqui. Eu vou pegar três tramas desse daqui, pra mim, pôr a pérola já. Tá? Aí, já fica certinho esse lado aqui. Então, eu vou passar aqui, ó, desse lado aqui, ó. Você pode pegar uma agulha mais fina. Como eu recomendei pra vocês, fica melhor, tá? Passei desse lado aqui. Vou passar aqui, ó. Dentro desse espaço aqui. Vou passar esse fio. Dentro aqui. Agora, vou pegar a pérola. Vou dar uma coxada aqui. E vou pegar a pérola. Mas, como eu falei, você precisa ter uma agulha mais fina. Pra fazer esse tipo de trabalho. Se a sua pérola não tiver um buraquinho aqui, não tiver muito buraquinho, é só você abrir aqui, ó. Aí, ela fica com um buraquinho maior. E é só você passar aqui, ó. Você enrola. Aqui, ó. Só você dar uma escochada. Desta forma. E passa aqui nesse buraquinho, ó. Fica mais visível pra vocês assim. E agora, pessoal, eu vou passar aqui, ó. Do lado aqui, ó. Pra passar lá pra trás. Do outro lado. Eu vou ver um ladinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui já tá o fio. Então, eu vou passar deste lado aqui, ó. Pra que ele fique pro outro lado. Vou passar do outro lado. Vou aqui, ó. Centralizar essa peça. Aqui, como ela é maiorzinha também, se você quiser, pessoal. Vou passar no mesmo buraquinho. Como ela é maiorzinha, ela não vai ter perigo de sair. É só você passar, quer ver, ó. Eu vou passar ela aqui, por dentro. Como aqui já tá um fio do cada lado, vai ficar mais fácil pra você dar um nó. Só você centralizar ela aqui, ó. Centralizar pra ela não ficar virando, ó. Tá? E você centraliza certinho aqui, ó, pessoal. Feito isso, é só você amarrar aqui atrás, ó. Eu costumo dar três a quatro nozinhos aqui, ó. O primeiro, você tem que ver bem se tá certinho o fio. Lá na frente, ó. Você faça três a quatro nozinhos. Eu vou fazer quatro aqui, ó. Desta forma. Eu costumo passar novamente, ó. Entre os pontos aqui, ó. Essa laçada, pra que ela não fique pra frente, ó. Esse nozinho, eu não gosto que ele fique aparente. Se eu conseguir aqui, ó, esconder, pra mim é melhor, ó. Aqui, eu gosto de passar aqui entre os pontos. Dá trabalho? Dá, mas fica bem mais bonito o seu trabalho, o acabamento. Então, eu gosto de fazer assim, ó. Tá? Aí, você centralizou, ele fica certinho aqui. Tá? Agora, nós vamos pegar o fio verde. Tem o fio verde aqui pra nós trabalharmos. Vai ter mais uma carreira aqui, como ficou essa partinha aqui, ó. Do nosso esquema. Tá? Essa partinha verde. Então, nós vamos fazer ela. Vou fazer aqui, ó. Um ponto alto, já arrematando meu fio junto. Dou uma laçada. Mais dois pontos altos. Aqui, nós vamos trabalhar um ponto leque. Uma corrente de separação. Então, dou uma laçada nesse espacinho, faço três pontos altos aqui. Já arrematando o fio junto. E mais três pontos altos aqui. Três pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente e leque dentro do ponto leque. Então, fiz o ponto leque aqui. Três pontos altos. Duas correntes de separação. Três pontos altos. Faço uma corrente novamente. E nesse espaço, eu vou preencher com três pontos altos. Uma corrente. E vamos trabalhar leque aqui dentro novamente. Então, nós vamos trabalhar por toda a base aqui, dessa forma. Fazendo o ponto leque. Depois, você vai trabalhar numa corrente de separação. E onde tem uma correntinha de separação, você vai preencher com três pontos altos. E vamos trabalhar por toda a base, dessa forma aqui. E arrematar o fio quando finalizar. Vamos terminar aqui. Trabalhei os dois pontos altos aqui. Um ponto baixíssimo. No primeiro ponto, arremato o fio. Passo aqui, ó. Pra frente. A minha agulha, ó. E esse fio que tá aqui, vou passar para trás. Dessa forma aqui. Vou caminhar aqui, ó. Entre o ponto aqui, ó. Pegando a laçadinha de trás. E no próximo ponto, também. Pegando só a laçadinha de trás, ó. E vou passar para trás esse fio aqui. E aqui, eu vou arrematar aqui. Então, vou passar mais uma vez aqui, ó. Por trás dos pontos, olha. Tá? Porque ficando aqui para o lado de trás, ó. Não fica aparente, ó. Passo aqui novamente. E no próximo. Agora, corto a sobrinha aqui. Porque nós vamos trabalhar entre os pontos novamente. Então, aqui, pessoal. Tenho aqui, então, pessoal. Já dois squarezinhos como esse. Nós vamos precisar montar esses dois squarezinhos. Então, eu vou montar um com vocês e depois vocês montam o outro. Pega o nosso square. Então, nós vamos trabalhar aqui dentro três pontos altos aqui. Se você quiser dar a laçada na agulha, fica à vontade. Eu vou fazer apenas três pontos altos. Já arrematando o meu fio junto, como eu já faço junto com vocês. Então, aqui, nós vamos fazer uma corrente de separação, dar uma laçada dentro desse espaço aqui. Vou preencher com dois pontos altos apenas. Dois pontos altos e ponto alto sobre cada um desses pontos altos seguinte aqui dos três pontos altos. Coloco um ponto alto. E no espacinho da lateral, faço dois pontos altos aqui. Ficando, então, com sete pontos altos. Uma corrente dentro do ponto. Aqui, faço três pontos altos e trabalho o ponto leque. Então, o leque vai ser dentro do leque. Nós vamos trabalhar ponto leque. Com esse fio amarelo até o fim, vai sempre leque dentro do leque. Uma corrente. E nesse espaço aqui, ó, eu trabalho dois pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Aqui do lado, dois pontos altos. Uma corrente e ponto alto sobre ponto aqui dentro do leque. Nós vamos trabalhar... Terminado aqui por toda a volta. Os motivos se repetem nesses espacinhos. E leque dentro do leque. Dá uma laçada e vamos fazer aqui, ó, meio ponto alto. Dessa forma. Subo aqui, novamente, três correntes. E dois pontos altos. Vamos trabalhar três pontos altos aqui no espacinho. Pra depois nós finalizarmos como nós finalizamos essa carreira. Uma corrente. E aqui dentro do espaço, vamos trabalhar dois pontos altos. E ponto alto sobre cada um dos pontos altos seguintes. Dentro do espaço, faço dois pontos altos. Uma corrente de separação. Dentro do ponto leque, trabalho, novamente, o meu ponto leque. Uma corrente. Vamos repetir aqui dentro do espaço, dois pontos altos. E ponto alto sobre cada um dos pontos altos seguintes. Ponto alto sobre ponto alto. E no espaço aqui da lateral, dois pontos altos. Um. E dois. Ficamos aqui com dois, quatro, seis, oito, dez, onze pontos altos. Uma corrente. Dou uma laçada no espaço do ponto leque. Vamos repetir o ponto leque. E agora, pessoal, é só você repetir os motivos por toda a volta do nosso trabalho, novamente. Sempre leque dentro de leque. Uma corrente. No espaço, dois pontos altos. E depois, ponto alto sobre ponto alto. E depois, no espacinho aqui, dois pontos altos. Uma corrente, leque dentro de leque. Vai ficar igual esse daqui. Nosso trabalho está assim agora, nós estamos na segunda carreira do amarelo. Vamos dar uma laçada aqui, ó. No ponto alto aqui, vamos fazer meio ponto alto. Puxa tudo junto. Vamos fazer aqui, ó, novamente, três correntes, equivalente a um ponto alto. E mais dois pontos altos. Como falei pra vocês, nós, enquanto nós tiver fio amarelo, vai repetir o ponto leque. Faço uma corrente, aqui do lado, vou fazer dois pontos altos. Vamos repetir as carreiras, novamente, ponto alto sobre ponto alto. E na lateral, mais dois pontos altos. Então, nós vamos ficar nessa carreira com 15 pontos altos, agora. Faço uma corrente. E vou trabalhar leque dentro de leque. Uma corrente. No espaço, dois pontos altos. E vamos repetir ponto alto sobre ponto alto. Vamos repetir o motivo aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto, no espaço, dois pontos altos, uma corrente, leque dentro de leque. Trabalhado aqui, então, ficamos aqui com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze pontos altos. Faço uma corrente e vou trabalhar leque dentro de leque. Agora, é só você trabalhar desta mesma forma por toda a volta do nosso trabalho aqui. Bom, pessoal, agora, eu já finalizei, já fiz aqui os três pontos altos aqui, tá? Do ponto leque, só feito aqui os três pontos altos. E você já... Aqui, pessoal, aqui nós já vamos fazer essa parte aqui. Vou explicar pra vocês. Se vocês quiserem, com o meu tapete, com esse tapete que fique mais largo, você não começa a diminuição agora. Você continua fazendo aqui, ó. Nesses espaços, dois, da mesma forma que nós estávamos fazendo. E aumentando aqui até a largura que você quer a mais do seu tapete. Por exemplo, se você quer cinco centímetros, você vai fazer três centímetros a mais aqui. E vai dar dois centímetros e meio a mais. E dois centímetros e meio a mais vai ficar quando você estiver fazendo as diminuições. Um exemplo, tá? Pra você ter uma base do que você vai fazer. Porém, eu já vou continuar o meu trabalho aqui fazendo as diminuições. Tá? Então, eu já faço aqui uma corrente. Dou uma laçada dentro do espaço. Vou colocar agora três pontos altos. Um, dois, e três. Faço uma corrente de separação, pulo dois pontos de base, e faço um ponto alto pra cada ponto, deixando dois pontos altos sem fazer agora. Fiquei com onze pontos altos agora. Aqui, esses dois últimos também eu não faço. Então, faço uma correntinha de separação e no espaço eu trabalho três pontos altos. Uma corrente de separação dentro do ponto leque, trabalho o ponto leque. Fiz o ponto leque, trabalhamos essa carreira, faço uma corrente de separação, dou uma laçada dentro do espaço, trabalho três pontos altos. Uma corrente, pulo um, dois, no terceiro ponto, trabalho um ponto alto. Novamente, vamos trabalhar aqui, ó, até completar onze pontos altos. Fiz onze pontos altos, faço uma corrente de separação e dentro do espaço trabalho três pontos altos. Uma corrente e ponto leque dentro do ponto leque. Bom, pessoal, agora é só você percorrer por toda a volta, fazendo as diminuições aqui, dois de cada lado. Vai ficar sempre igual esse motivo que nós já fizemos. Finalizamos essa carreira, aqui nós vamos fazer mais diminuições ainda. Vamos subir aqui os três pontos altos. Uma corrente de separação e no espaço três pontos altos. Três pontos altos, uma corrente e no espacinho aqui, ó, três pontos altos também. Uma corrente de separação, pulo dois, no terceiro ponto faço um ponto alto e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, deixando os dois últimos sem fazer. Então, temos três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Feito os sete pontos altos, faça duas correntes, uma corrente, perdão, de separação e aqui no espaço três pontos altos. Uma corrente e no espaço aqui, três pontos altos. Um, dois e três. Uma corrente, dentro do ponto leque, vamos trabalhar o ponto leque. Trabalhei o ponto leque, faço agora uma corrente de separação, dentro do espaço seguinte, faço três pontos altos. Uma corrente de separação e no espaço faço três pontos altos. Uma corrente de separação, pulo dois pontos de base e no terceiro ponto faço um ponto alto, um ponto alto pra cada ponto alto, até completar sete pontos altos. Fiz aqui sete pontos altos, estamos diminuindo dois de cada lado, então, os dois últimos eu não faço. Faço uma corrente e já pulo dentro do espaço e trabalho aqui três pontos altos. Uma corrente de separação e no espaço faço três pontos altos. Uma corrente e faço o leque dentro do ponto leque. Bom, pessoal, agora é só você repetir desta mesma forma que trabalhamos as diminuições por toda a volta do trabalho, que eu venho finalizando esta carreira e já iniciando a próxima carreira junto com vocês. Tá? Então, é só vocês continuarem desta mesma forma. Agora, vamos finalizar a carreira aqui, ó, dando uma laçada e fechando aqui, ó, com meio ponto alto. Vamos iniciar novamente aqui fazendo três pontos altos no mesmo ponto de base e vamos pra mais uma carreira de diminuição aqui. Uma corrente e no espaço aqui trabalho três pontos altos. Uma corrente e no espacinho seguinte, três pontos altos. Uma corrente e no espaço seguinte, três pontos altos. E vou continuar trabalhando aqui, ó, uma corrente. Pulo dois no terceiro ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo os dois pontos, três pontos altos seguintes. Uma corrente e no ponto aqui seguinte, três pontos altos novamente. Uma corrente e três pontos altos seguintes. Uma corrente de separação dentro do ponto leque, trabalho o ponto leque. Três pontos altos, duas correntes de separação, três pontos altos. Uma corrente de separação, viro aqui pro lado novamente, ó. Vou deixar assim que fica mais fácil pra vocês visualizar. No espaço, eu trabalho três pontos altos. Um, dois e três. Uma corrente e no espaço, três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos. Uma corrente, pulo dois no terceiro ponto, um ponto alto. Pra cada pontinho aqui, até completar três pontos altos, ó. Uma corrente, pulo os dois últimos. Novamente, inicio aqui os três pontos altos separados por uma corrente. Três pontos altos, uma corrente. Três pontos altos, uma corrente e ponto leque. E vamos dar a volta toda agora, dessa mesma forma, pessoal. E você vai trabalhando aqui, fazendo as diminuições. Vai ficar dessa forma aqui, ó. A nossa base aqui, desse lado e desse lado aqui. Então, agora, é só você seguir. Minha peça está desta forma agora. Aqui, agora, eu vou fazer uma, duas correntes. E vou arrematar meu fio aqui, ó, na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. Vou pegar a minha tesoura. Cortei meu fio, puxo ele aqui pra frente, passo minha agulha de trás pra frente e já pego essa laçada pra trás, ó. Dessa forma aqui, já vou fazer o arremate aqui. Só que eu vou caminhar aqui, ó, para o próximo ponto aqui, ó, pra não ficar lá na frente. Esse arremate, eu vou passar pra trás. Dessa forma, seguro aqui, ó, pra não apertar meu ponto lá. Vou fender ele. E vou fazer aqui, ó, dividir as duas tramas, uma pra cada lado. Vou passar uma trama para o outro lado. E vou fazer aqui os nozinhos. Um, dois, e três. Vou fazer apenas três nozinhos. Feito isso, eu vou passar aqui, ó, entre os pontos. Essa laçada, pra que fique lá pra trás, no meio dos pontos aqui, esse arremate. Tá? Aqui, já vou cortar meu fio. A sobra de fio, você pode puxar o nozinho aqui, ó, por dentro, pra não ficar aparente. E corto a sobra de fio. Vou mostrar pra vocês como fica o arremate aqui, ó. Fica por dentro do fio, ó. Não aparece. Certo? Nossa base pronta, pessoal. Certo? Nós vamos trabalhar apenas com um square. Tendo a nossa base pronta, nós vamos fazer uma carreira aqui com o fio rosa. Repetindo aqui. Nós vamos trabalhar três pontos altos, porque depois que nós finalizarmos a carreira, essa carreira aqui, ela vai ficar com o ponto leque. Certo? Então, fiz aqui três pontos altos, uma corrente de separação. No próximo espaço, eu vou trabalhar três pontos altos. E nós vamos trabalhar dessa forma aqui. Uma corrente, e no espaço, três pontos altos. Aonde tiver ponto leque, nós vamos fazer ponto leque. E aonde tiver esses espacinhos, nós vamos colocar três pontos altos, uma corrente de separação, e três pontos altos. Vamos dar a volta toda no nosso trabalho. Trabalhado por toda a volta, ó. Então, nós repetimos a carreira aqui de baixo. Leque dentro de leque, espacinho, três pontos altos. E aqui, vamos fazer o ponto leque. Então, aqui já fiz três pontos altos, que nós iniciamos, e depois fiz novamente. Aqui, ó. Na terceira corrente do ponto alto, eu vou fazer no meio ponto alto, desta forma. E aqui dentro, eu já vou subir dois pontos altos dentro desse espaço. E sobre cada um dos pontos altos, nós vamos trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto. Depois, quando eu tiver retornando aqui, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base aqui. Então, é dessa forma, aqui eu vou fazer uma correntinha de separação. Então, aqui vai ser oito pontos altos. Dois no meio, e um pra cada um desses seis pontos altos. Aqui, ó. Tem o primeiro ponto, o segundo ponto aqui, a gente vai colocar três pontos altos aqui dentro. Um. Dois. E três. Uma corrente, ó. Então, no meio do ponto, a gente coloca três pontos altos. Pulo o primeiro ponto, no segundo, faço três pontos altos. No mesmo pontinho aqui, no segundo ponto de base. Uma corrente de separação, no ponto do meio, três pontos altos. E nós vamos trabalhar por toda a volta dessa forma. Então, uma corrente, no pontinho do meio, tem três pontos altos. No pontinho do meio, no segundo ponto, nós vamos trabalhar um ponto alto, mais um e mais um. Ficando com três pontos altos nesse centrinho. Uma corrente, e vamos repetir. Chegando ali no ponto leque, eu venho novamente junto com vocês. Chegando aqui do outro lado, no leque, faça uma corrente de separação. Um ponto alto aqui no primeiro leque, outro ponto alto aqui no segundo ponto do leque, e no terceiro. Ficando um ponto alto pra cada ponto. E aqui no centro, você vai colocar dois pontos altos. Vai dar uma laçada, e vai trabalhar um ponto alto pra cada um dos três próximos. Nós vamos ficar com oito pontos altos aqui no total, ó. E sempre separando, quando for para o outro, uma corrente. Quando eu vim aqui, ó, pra você trabalhar os três pontos altos no meio do segundo ponto alto. Então, aqui, essa carreira aqui, pessoal, de três pontos altos em cima do pontinho do meio, vai continuar aqui, ó, por toda a volta do nosso trabalho. O que tá mudando aqui, é na parte que era ponto leque. Então, vamos dar a volta toda agora. E aqui também trabalhei um ponto alto pra cada ponto, os três pontos altos. E aqui no meio, já finalizei com ponto baixíssimo. Então, ficou com aqui, oito pontos altos nessa partinha aqui, ó. Agora, nós vamos trabalhar os oito pontos altos, só que ele é separado por uma corrente, ó. Um ponto alto, uma corrente. No próximo, um ponto alto, uma correntinha de separação. No próximo, um ponto alto e uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. E um ponto alto no próximo ponto. Então, aqui nós vamos separar por uma correntinha os oito pontos altos agora, tá? Aqui uma corrente, no segundo ponto alto, vamos trabalhar três pontos altos. Da mesma forma que você já tava trabalhando, você vai percorrer só ali onde tem os oito pontos, que agora vai ser separado por uma corrente. Então, aqui é uma corrente, no segundo ponto do meio, três pontos altos. Uma corrente de separação, no pontinho do meio, três pontos altos. E vamos trabalhando dessa forma. Quando chegar lá, novamente, lá onde tem os oito pontos altos, eu venho junto com vocês novamente. E vai ficando assim. Então, ó, cheguei aqui novamente. Um ponto alto, uma corrente de separação. No próximo ponto, um ponto alto, uma corrente de separação. Um ponto alto, uma correntinha de separação. E nós vamos trabalhar dessa forma os oito pontos altos, separando ele por uma correntinha. Os oito pontos altos, vai ser separado por uma corrente, porque depois, na próxima carreira, nós vamos trabalhar pipoquinha dentro dele. Do espacinho. Então, é uma corrente e um ponto alto. Então, aqui vai ficar dessa forma aqui, ó. Dá pra ver bem. Uma corrente e aqui, ó, o espacinho do segundo ponto alto, trabalho três pontos altos. E eu vou dar a volta toda no meu trabalho, uma corrente e aqui, ó, três pontos altos. Vamos percorrer por toda a volta do nosso trabalho. Ficando, então, desta forma. E aqui, ó, pessoal, uma correntinha de separação. E aqui, ó, na terceira corrente do ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Completando aqui os oito pontos altos. Agora, nós vamos caminhar aqui dentro do espacinho seguinte. Vou fazer um ponto baixo. Duas correntes de um ponto alto. Mais três pontos altos no mesmo espaço de base. Pra nós completarmos os quatro pontos altos. Puxa-se um fio pra vocês conseguirem visualizar. Um, dois, três, quatro. No primeiro, aqui, ó, na terceira corrente, passo a agulha e só puxo esse fio aqui, ó, para dentro. Faço um ponto de correntinha aqui pra prender o ponto. Agora, pra separar mais uma. Então, aqui, nós ficamos com duas correntes. Dou uma laçada, vou no próximo espacinho e faço quatro pontos altos. Esse ponto chama-se pipoca, ó. Puxo aqui, ó, venho aqui na primeira dos quatro, puxo esse fio para dentro, ó. Puxou, faço duas correntes. Uma pra prender e uma pra separar. Dou uma laçada, vou no próximo espaço da mesma forma. Quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Puxo o fio aqui, ó, no primeiro ponto. Passo por aqui e puxo. Uma corrente e mais uma. Ficando com duas correntes de separação, vou para o próximo espaço e trabalho quatro pontos altos. Puxo o fio, venho aqui, ó, no primeiro ponto. Puxo essa laçada aqui para dentro. E faço duas correntes. Dou uma laçada, vou lá no segundo ponto dos três pontos altos e trabalho três pontos altos. Uma corrente de separação. E aqui, ó, vou continuar trabalhando aqui, ó. Dou uma laçada, venho aqui, ó, no segundo ponto e trabalho três pontos altos. Agora, pessoal, vamos dar a volta. Então, nos espacinhos você vai trabalhar pipoca. Quando chegar ali no próximo motivo, eu venho junto com vocês novamente fazendo as pipoquinhas. Tá? Pra que você não se perca. Cheguei aqui na próxima pipoquinha, pessoal. Em vez de você fazer uma correntinha, você vai fazer duas correntinhas quando você for iniciar aqui por dentro a pipoca. Tá? Então, faço duas correntinhas aqui. E vou fazer aqui, ó, quatro pontos altos. Ó, puxo. Venho aqui, ó, e passo por dentro. E faço aqui duas correntes pra prender. Espaço seguinte. Quatro pontos altos. Puxo aqui. E prendo com um ponto baixo e uma correntinha. E vamos trabalhar aqui as pipoquinhas desta forma. Você vai ficar, no total, com sete pipocas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete pipocas. Fiz duas correntes aqui. E vou aqui, novamente, sobre o segundo ponto. E vou trabalhar, novamente, aqui, os três pontos altos. Da mesma forma que já estávamos trabalhando. Três pontos altos. Uma corrente de separação. Um espacinho do meio. Três pontos altos. Em cima do ponto alto, do segundo ponto alto. Três pontos altos e uma corrente de separação. Agora, nós vamos percorrer por toda a volta do nosso trabalho desta forma. Aqui, pessoal, é só você arrematar, depois que você finalizar aqui com essa cor aqui, as pipoquinhas, tá? Aí, você vai vir aqui, nós vamos vir trabalhando com o fio amarelo. Você já pode iniciar aqui, ó, entre a pipoquinha aqui. Nós vamos iniciar aqui. E vamos fazer aqui, ó, três pontos altos. Como nós trabalhamos o tapete? Nós vamos trabalhar três pontos altos. Três correntes. Fazer aqui em cima o ponto picô no pezinho do terceiro ponto alto. Dar uma laçada. Ir para o próximo espaço. E trabalhar três pontos altos novamente. Deixa eu puxar o fio aqui um pouquinho. Você vai trabalhar três pontos altos e vai fazer o ponto picô. Agora, essa carreira vai ser somente dessa forma aqui. No espaço aqui, ó, entre uma pipoca e outra, inicia novamente. Já vamos pular direto aqui, ó, no segundo ponto aqui, fazendo três pontos altos aqui. E separado agora pelos picôzinhos, ó, faço três picô, três correntes, aliás, perdão, e o ponto picô. Então, só dar uma laçada e já faz aqui em cima do segundo ponto alto, três pontos altos, mas agora com picô. Então, eu vou dar uma caminhada, pessoal, desta forma. Fazendo picô e três pontos altos no segundo ponto alto, da mesma forma que já estávamos trabalhando. Eu vou dar uma adiantada e já venho com vocês. E aqui nós vamos finalizar com ponto baixíssimo na terceira corrente do ponto alto. Faço uma correntinha e agora é só cortar e arrematar. Bom, pessoal. Ele ficou com a medida de 42 centímetros. Dá pra você pôr aí em rack ou em centrinho aí de mesa, dá pra você colocar as mesinhas de canto aí na sua casa. Fica bem bonitinho.